Boa tarde, amores, tudo bem? Eu como uma boa gaúcha que sou, tô sempre de chimarrão na mão. Eu sou terapeuta, ingressei numa terapeuta multidimensional, com a Val, com a Paulinha, e quero dizer uma coisa pra vocês, vale todo o investimento, gente. Nós, terapeutas, que estamos aqui pra curar as pessoas, além de curar as pessoas, nós somos curados, tá? Cada atendimento que a gente faz, a gente cura, mas a gente é curado. O curso Terapia Multidimensional, ele não é nem 100%, ele é mil, dois mil, cinco mil, dez mil por cento. Porque todos os profissionais são extremamente qualificados, capacitados e entregam conteúdo de qualidade. A Terapia Multidimensional é simplesmente fantástica. Vocês vão aplicar nos pacientes de vocês e vocês com certeza vão ter muito sucesso. Então assim, ó, eu indico, eu faço o curso, eu já aplico as técnicas, tá? E vale a pena, gente. Invistam em vocês, invistam na carreira de vocês, invistam em um mundo melhor, invistam nas pessoas, façam com que as pessoas melhorem e assim o mundo vai melhorar. A Terapia Multidimensional é o caminho. A Paulinha Cabral, a Valéria Vaz e outras tantas profissionais, a Lu, que são, gente, elas são assim, ó, qualificadas e o conteúdo de qualidade não tem nada ruim lá dentro. Tudo é bom, fora o conteúdo gratuito que vocês têm. Toda quarta-feira tem reiki às 21 horas, enviado pelo Quantique Desperte, que inclusive eu envio, junto com a Val e outras colegas e outros profissionais. Todo mundo recebe reiki gratuito. As aulas são gravadas, tem aulas ao vivo pelo Zoom, tá? Com essas maravilhosas todas aí. Tem conteúdo pra te baixar, pra te imprimir, pra te levar pra vida contigo. E são profissionais que tu tem contato, gente. São gente como a gente. São gente que tu conversa, que tu fala, que tu tem contato. Com pessoas extremamente do bem, que estão aqui pra promover o amor. Junto com Jesus Cristo, elas estão aqui pra promover o amor. Então, vem pra terapia multidimensional. Vem com a gente. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão ter muito sucesso. É sucesso garantido. E eu não tô fazendo isso, não tô falando isso porque, ai, porque eu sou terapeuta. Não, gente. Eu tô falando isso porque é a verdade. É assim, ó. O teu currículo é show. Elas vão te indicar pra pessoas. Tu vai ter lá, tu vai ter certificado. Elas vão te indicar pra pacientes. Tu vai ter, tu vai tá lá no, dentro do site. A tua carinha vai tá lá estampada como uma profissional qualificada. Tu vai fazer estágio. Então, assim, ó. Bora, 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 bora. Tá bom? Beijo. E eu espero encontrá-los como colegas hoje dentro da terapia dimensional. Tá? Dentro da terapia dimensional. E vamos lá. Porque isso só vai crescer, gente. É o caminho do mundo. É o caminho da quinta dimensão.